Então, a primeira curiosidade é porque tem trilho aqui no Hyper, mas não tem trem, tipo, ó, pode ver aqui, ó, não tem o trem. Então, qual que é a lógica disso? A segunda curiosidade é porque tem uma bateria aqui no game, mas não dá pra abrir o capô do carro, então, tipo, não tem lógica. Então, agora eu vou mostrar a terceira. A terceira curiosidade é que quando você pega uma cadeira aqui, ó, uma cadeira, é, aparece como veículo, tá vendo? Então, a cadeira é considerada um veículo? Como assim, mano? Não tem lógica.